Aqui vamos nós, né, Mari Maria Makeup? Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do RoboGasJTRD, e no finalzinho do mês passado, a marca Mari Maria Makeup adicionou ao seu catálogo mais um produto de pele, sendo este produto a base matte Cover Up. De acordo com a marca, essa nova base aqui promete um toque aveludado à pele, ser super resistente, ter um acabamento e cobertura incríveis. Ela promete um efeito de foco suave e luminoso, além de prometer minimizar a aparência dos poros sem acumular. Obviamente, um festival de promessas como esse ia deixar as pessoas ansiosas pra testar a base matte Cover Up, portanto, é exatamente isso que eu vou fazer. Então, se você já quiser conferir essa resenha e saber todos os detalhes e as minhas opiniões sobre a base Cover Up de Mari Maria Makeup, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo! Então, pessoal, assim como vocês sabem, em absolutamente todas as resenhas aqui do canal, eu sempre começo lendo a premissa do produto antes mesmo de testar ele. Tô aqui com o meu computador na minha frente, né? Tanto com o site de Mari Maria Makeup, quanto com o Instagram de Mari Maria Makeup abertos pra gente conferir todos os detalhes. E eu vou começar lendo a premissa do site, tá certo? E aqui diz... A base Mari Maria Cover Up deixa a pele avelodada e uniforme sem craquelar. É resistente à água e ao suor, oil-free e não acumula nos poros. Sua fórmula possui sacagem rápida e cobertura ajustável de média a alta. Com pigmentos revestidos por aminoácidos para atenuar imperfeições da pele, a base uniformiza e disfarça marcas, manchas, cicatrizes e olheiras de forma natural com longa duração. Mais embaixo, a gente confere uma outra descrição que adiciona detalhes dizendo que ela é confortável na pele, proporciona um efeito de foco suave e luminoso e minimiza a aparência dos poros sem acumular. Assim como eles já tinham falado anteriormente. Falando da cartela de cores, né? Nós temos 24 tons disponíveis pra esse produto aqui. Eu vou incluir aqui na tela uma tabelinha baseada na tabela que a própria marca disponibiliza no site, né? Vendo aqui pelo computador, né? Não vi os 24 tons pessoalmente, óbvio, eu só tenho dois. Tá bem balanceado, desde o tom mais claro até o tom mais escuro. No Instagram da marca, você inclusive encontra algumas fotos mostrando swatches na pele. Na pele, né? No caso, porque se você aproximar essa foto, você consegue ver que esses swatches foram feitos digitalmente. Dá até de enxergar o recorte se você aproximar, principalmente nesse de baixo que eu tô mostrando aí na tela. Algo interessante a se falar sobre esse produto aqui é que ele é cruelty free, dermatologicamente testado, hipoalergênico e oftalmologicamente testado. E por fim, falando do preço, né? Esse produto custa R$29,90, o que é um preço bem interessante, né? Vem 30 gramas de produto aqui dentro. Ditos absolutamente todos os detalhes dessa base, vamos finalmente testar elas. Eu vou começar com a MM06. Eu tenho a impressão de que esse vai ser o melhor match disponível aqui pra mim hoje. Mas, de qualquer forma, eu pedi a MM10, que é uma que tá próxima, mas não tão próxima, né? Caso essa aqui viesse clara demais. Mas, definitivamente, a MM10 ficou um pouquinho escura pra mim. Então, eu vou permanecer com a MM06. E bom, gente, tal qual todas as resenhas do canal, a minha pele já está limpa e preparada pra receber a base, né? Vou dar um super close no meu rosto pra vocês verem todas as minhas características naturais. É assim que é a minha pele, sem absolutamente nenhuma maquiagem, tá, gente? E eu vou começar aplicando com uma esponjinha. Então, vamos lá. Vou começar aplicando um pouquinho desse lado, pra gente ver qual é a taxa de cobertura na primeira camada. Depois, a gente vai construindo outras, tá? Bom, aqui no lado esquerdo do meu rosto, nós temos uma camada da base Cover Up, no momento, até agora. Pra primeira camada, até que tá uma cobertura ok. Definitivamente, pra fazer juiz ao nome, vai ter que cobrir muito mais na segunda camada. Mas, vamos com calma, né? Mas, pra essa primeira camada aqui, eu consideraria essa cobertura de leve à média, no máximo. Vou passar pra o outro lado do meu rosto, né? O lado direito. Vou espalhar algumas gotas por aqui. E, dessa vez, eu venho espalhando essa base no pincel. Lembrando que, usualmente, produtos de pele costumam dar a sensação de cobertura mais alta quando aplicados no pincel. Porque as cerdas do pincel não absorvem produto igual a esponjinha, né? Esse aqui é o acabamento do lado direito do meu rosto. Bom, eu senti que a base corrigiu, mais ou menos, o mesmo jeito dos dois lados. Independentemente do método, né? Tanto na esponjinha, quanto no pincel. Deu essa cobertura mais leve. Em nenhum dos dois lados deu trabalho. Pra esfumar e espalhar a base, na verdade, foi bem fácil. Eu não acho que ela esteja transferindo. Olha só, minha mão tá aqui. A outra também. A base assenta bem rápido. E a última coisa que eu não falei também é sobre o cheiro. Gente, eu não estou sentindo cheiro de nada nessa base. Não consigo sentir absolutamente nenhuma fragrância. O que, pra mim, é um ponto muito positivo. Vamos fazer uma segunda camadinha, tá? Vou voltar pra esponjinha e vou continuar desse lado esquerdo. Dessa vez, eu vou aplicando base mais concentrada nas regiões em que eu acredito que precisa intensificar essa cobertura. Que, no caso, foi em vários lugares, né, gente? Porque a base me prometeu uma cobertura de média a alta. E eu recebi de leve a média. Agora, a gente está fazendo juiz ao nome dessa base. Olha só, aqui temos a segunda camada, né? Vocês viram que eu usei mais produto do que da primeira vez. Assim como em toda resenha eu faço. Temos esse acabamento aqui. Eu, definitivamente, ainda consigo enxergar algumas características naturais da minha pele. Mas bem poucas, como, por exemplo, esse sinal que eu tenho aqui. Essa segunda camada deixou a minha pele muito mais corrigida e com acabamento muito mais uniforme do que a primeira camada. Com certeza vocês conseguem ver essa diferença de forma bem clara e bem óbvia. Desse lado aqui, eu já classificaria a cobertura como uma média quase alta, né? Eu acho que a gente ainda podia fazer uma leve correção nessa região aqui. Que, no caso, eu não vou fazer. Porque em resenha eu só faço duas camadas pra vocês verem como é que fica. Vamos voltar pro pincel, porque a gente também vai fazer uma segunda camada desse lado. Assim como eu fiz na segunda camada do outro lado, eu vou concentrando nos locais de forma estratégica, né? Onde eu acredito que eu vou precisar de mais cobertura. Bom, gente, aqui nós temos o resultado da segunda camada. Assim como vocês podem ver, ficou bem mais uniforme do que a primeira camada. E agora sim a gente consegue ver uma diferença um pouco mais clara entre o polimento da esponja e o polimento do pincel, né? Aqui na esponjinha a gente consegue ver mais características naturais, apesar da pele ainda tá bem corrigida. Dá a impressão de um efeito mais natural, porque você ainda consegue ver várias características da minha pele. Desse outro lado você ainda consegue ver algumas, mas pelo fato das cerdas do pincel não absorverem produto assim como a espuma da esponja faz, acaba que a cobertura é mais homogênea e mais uniforme do lado do pincel. No momento eu tô satisfeito com como a minha pele tá, né? Eu ainda desejaria que pra uma base com esse nome a cobertura fosse um pouco mais alta, já que o nome é Cover Up, eu acho que não precisava ter medo de colocar um pouco mais de pigmento na fórmula. Ela promete ter uma secagem rápida e cobertura ajustável de média a alta. Ela de fato possui uma secagem muito rápida, vocês viram que logo depois de aplicar eu já tava encostando a mão no rosto, já tava percebendo que ela era bem sequinha e não transferiu nada da primeira camada. Eu não tô nem enxergando uma transferência aqui na minha mão, de verdade. Agora quanto a cobertura ser de média a alta, eu vou dizer que ela é de leve a média. Eu acho que ela ainda podia corrigir um pouquinho mais, especialmente se eu abaixo a iluminação aqui do estúdio um pouco, acho que vocês conseguem perceber mais o que eu tô falando, mas nada que atrapalhe o uso pra uma cobertura média, né? Se vocês bem notaram, a única premissa que vocês não me viram falando novamente sobre foi a questão da resistência à água e suor, né? Que a marca prometeu aqui no site. Porque isso a gente vai fazer agora, né? Quis deixar por último. Eu não faço esse tipo de teste em todas as resenhas, mas já que a marca se propôs a prometer isso, né? Vamos fazer o teste. Tô aqui com um borrifador que tá cheio de água. Ai, gente, vou colocar uma toalha em volta de mim também, porque eu odeio fazer esse tipo de teste, cês sabem. E vou borrifar a água no meu rosto. Bom, meu rosto tá completamente molhado, né? Tem várias e várias gotículas de água no meu rosto, assim como vocês podem ver, né? Eu tô falando, fazendo poucos movimentos pra evitar que essa maquiagem vinque mais do que necessário. Até porque eu não vou secar essa água, né? Não vou aplicar nem esponja, nem papel. Eu vou só esperar ela ser absorvida normalmente e a gente vê se os pigmentos, eles estragam, se sai, se tira cobertura ou não. Eu não vou cortar o vídeo, mas definitivamente eu vou acelerar, né? Até que a água esteja completamente evaporada do meu rosto, pra gente considerar como é que fica. Bom, gente, eu acredito que se passaram mais ou menos uns 8 minutos. Não sei se vocês vão conseguir observar, mas nessa região aqui do meu nariz, a base saiu basicamente por completo. Aqui nessa região, no topo do nariz, nessa curva aqui do olho também, encostando na pálpebra também, basicamente saiu. E aqui no topo da testa, também dá de ver que abriu bastante. Então, não sei realmente qual foi a necessidade em veicular essa base como sendo resistente à água, porque se realmente essa foi a intenção, os resultados foram tão medíocres quanto qualquer outra base que não promete ser resistente à água. De qualquer forma, né? Muito eu já falei e antes de dar as minhas considerações finais e etc, eu vou finalizar a minha maquiagem. Normalmente, eu vou aplicar corretivo, pó, vou fazer meu contorno. E aí, com a minha pele já selada, eu volto pra gente comentar mais sobre essa base e eu dar as minhas considerações pra vocês. Bom, gente, maquiagem finalizada. Inclusive, eu arrasei nessa maquiagem de hoje. A troca de não sei o que, né, gente? Já que esse vídeo aqui não é nem tutorial de maquiagem, é só uma resenha. Já tem mais ou menos uma hora e meia, duas horinhas que eu falei com vocês pela última vez, né? No zoom máximo que eu posso oferecer pra vocês, esse que é o resultado de como a maquiagem vem aguentando. E agora a gente vai fazer um recap, né, de todas as premissas dessa base. Vamos sair conferindo uma última vez se o que ela prometeu realmente foi cumprido. Ela prometeu que não ia craquelar. Até o momento, gente, eu não tive esse problema em nenhum lugar, né? Eu não enxergo nenhuma forma de craquelamento na minha maquiagem. Nas vezes que algum produto me der esse tipo de problema, geralmente craquela nessa região aqui dos sucos nasogenianos, né? Popularmente conhecido como bigode chinês. E mesmo depois dessas horinhas iniciais, ainda tá tranquilo, né? Ela promete ser resistente à água e suoro, que a gente viu que não deu certo aqui nos meus testes. Inclusive, assim como eu falei pra vocês, né, eu não faço esse tipo de teste com frequência, só quando o produto me promete mesmo ser à prova d'água. Assim como existem casos que a gente já viu aqui no canal, né? Infelizmente, não foi o caso da cover-up de Mari Maria Makeup. Eu apliquei toda aquela água e esperei um total de 8 minutos até secar completamente. E ainda assim, abriu aqui em volta do meu nariz. Nessa região entre o nariz e a pálpebra e também no topo da minha testa. Inclusive, aqui no topo da minha testa, ainda dá de ver um pouquinho como é que ficou, né? Lá naquela hora. Nas áreas restantes, acabou que por serem áreas onde eu já ia passar o corretivo, né? Acabou mesclando tudo. Aqui diz que essa base, ela atenua imperfeições da pele, uniformizando e disfarçando manchas, cicatrizes e olheiras de forma natural com longa duração. Eu não vou discordar em tudo, mas eu vou discordar em partes dessas afirmações. Quanto a disfarçar as olheiras, obviamente vai disfarçar, porque a base tem cobertura. Vocês viram que antes de eu finalizar minha maquiagem com corretivo e etc, as minhas olheiras já estavam relativamente corrigidas, né? Bem mais do que quando eu estava sem maquiagem, óbvio. Mas também morreu aí, porque quanto a disfarçar a textura, né? Que aqui nessa primeira descrição, eles se referem apenas a cicatrizes, mais na descrição, que tem mais abaixo do site, dizem que proporciona um efeito de foco suave e luminoso, que basicamente é o famoso blur, né? Que a gente chama. Só que esse termo foco suave, ele é mais usado em iluminação e fotografia. E também promete minimizar a aparência dos poros. Eu acho que faz exatamente o contrário. Aqui na luz do estúdio e no viewfinder da câmera, eu não sei nem se está traduzindo direito, mas eu sinto que fez exatamente o contrário, marcou muito, principalmente nessas regiões aqui da maçã do rosto. Eu vou tentar tirar uma foto diretamente do iPhone, gente, pra mostrar pra vocês como é que a textura tá, e aí eu incluo na edição. Aqui no espelho, na vida real, eu consigo perceber que as texturas estão evidenciadas, mas quando eu aproximo a lente do iPhone, gente, é claro, é nítido o quanto evidencia a textura, e chega a ser até engraçado, porque justamente a área problema são os poros, né? Que o produto promete suavizar. Por isso que eu sempre considero as três formas, né, gente? A lente da câmera com a iluminação aqui na frente, que eu sei que é a que vai ficar mais bonita. A do espelho, que é a que eu mais me importo e é a que eu mais considero, porque é a da vida real. E a do iPhone, que é a que eu menos levo em consideração. Mas eu sei que é importante porque tem muita gente que basicamente só tira selfie pelo celular e tira muita foto pelo celular. Eu não sei se eu usaria essa base pra algum evento em que eu soubesse que eu ia estar na frente de vários flashes e várias câmeras, se fosse pra textura desse produto, saia assim, né? Se eu não me engano, eu não me atentei muito à embalagem desses produtos, tá, gente? Peço perdão por não ter tocado nesse assunto logo no início da resenha. Mas eu vou dar um super zoom pra vocês verem como é que elas são. As embalagens, elas são assim, gente, bem pequenininhas e compactas, em bisnaga. Esse tamanho aqui, ele é mais do que o suficiente pra guardar as 30 gramas de produto. Esse tamanho aqui é super pequeno, dá pra você carregar onde você quiser, basicamente. Essa embalagem é bem, bem, bem simples mesmo, justamente pra manter ela nessa faixa de preço, acredito eu. Porque embalagens em bisnaga são o tipo mais barato pra se fabricar. E é importante mencionar que essas bases, elas também não vêm com caixa, tá? Justamente, acredito eu, pra baratear o custo de produção. Elas só vêm com um envolo cruzinho. Conclusões. Eu confesso que eu não esperava muito esse lançamento da marca. Eu sinto que as bases já lançadas pela marca sempre caem na mesma caixa. Fórmulas que não são revolucionárias, não são mirabolantes. São fórmulas simples que a gente já vê no mercado há anos. Só que ainda assim, errando em alguma coisa. Eu vou me ater apenas à base Cover Up dessa vez, porque essa resenha é deste produto. Mas a gente encontra a base mate, de alta cobertura, que promete um acabamento abeludado. Não é nada difícil no mercado. Eu sinto que pra uma base levar esse nome, podia ter mais pigmentos na fórmula sem problema nenhum. Quanto à textura, ela é bem sequinha. Isso realmente tá ok. Pra quem gosta de base mate, realmente, eu acho que vai achar bem interessante. Mas quem não gosta de base mate, obviamente, vai sair correndo, né, gente? Não tem nem por que considerar, porque a base, desde o início, deixa claro ser mate. Quanto a esse blur, disfarce de manchas, marcas, cicatrizes e tal... Gente, isso realmente não se aplicou. Assim como eu mostrei pra vocês no vídeo, eu sinto que essa base fez justamente o contrário. Porque outras bases aqui da minha coleção não fazem isso. Que é justamente meio que ressecar, sabe? E evidenciar mais textura em certas áreas do meu rosto. Principalmente na maçã do rosto. Eu acho que foi o lugar que mais pegou de ambos os lados. Tanto na esponja quanto no pincel. Fora que, assim como eu falei, eu acho que essa base, se você estiver interessado... Ela é uma coisa mais pro dia a dia e acabou aí também, sabe? Por exemplo, essa pele aqui, sob essas condições de iluminação e sob essa distância... Pra mim, estão ok. Eu sairia sim durante o dia e tal. Pra uma coisa rápida, pra um evento rápido. Se eu trabalhasse fora de casa. Coisas pontuais e acabou aí. Porque eu sinto que se eu fosse, por exemplo, pra um evento de noite com essa base. Se eu fosse tirar a foto com flash. É óbvio que vai evidenciar essa textura. Não é um acabamento de base muito bonito. Na verdade, é um acabamento de base bem datado. Soa até repetitivo, mas assim como eu falei... São fórmulas que a gente já vê no mercado há anos. E ainda assim, não são 100% abrangidas em um único lançamento de forma certinha. Eu não vou condenar essa base e reprovar ela pra todo e qualquer uso. Terço aqui os meus comentários elogiosos. A cartela de cores que a gente está vendo que está crescendo na marca. E era o mínimo que eu esperava depois do lançamento anterior. Falando bem a verdade. São 24 tons. Muito bem distribuídos, né? Pelo menos aqui na tabela que eu estou vendo pelo meu computador. Novamente, deixando claro. No entanto, eu acho que a cobertura poderia ser mais alta. A textura poderia ser mais confortável. E o principal, a textura poderia ser mais bonita. Apesar da proposta da base ser mate, ela podia ser um pouco menos seca. O que é totalmente possível. A gente já viu lançamentos aí de marcas, inclusive. De dois anos atrás pra cá, a gente já era familiarizado com esse tipo de cosmético. Que são bases confortáveis, que assentam mate, mas que não são secas. Que tem uma diferença entre as duas coisas. Dito isso, se você estiver procurando por uma base mate básica, barata. Que vai te dar uma cobertura média. Pra uso, avaliaria eu o diário em atividade simples do dia a dia. Talvez essa aqui seja uma ótima opção. Principalmente considerando o tamanho, que foi uma das coisas que eu mais gostei. Gente, isso aqui é muito compacto. Cabe na palma da minha mão. E o preço, R$29,90, é extremamente barato. E eu sei que avaliar uma coisa como cara ou barata é bem subjetivo. Porque às vezes na internet a gente nem pode fazer isso sem ser rechorçado. Mas essa faixa de preços de R$29,90 é um valor que a gente vê em inúmeras outras marcas mais populares. E eu acredito que vale o teste se você estiver interessado ou tiver com curiosidade de testar esse produto. Eu acho que até vale o que oferece R$29,90. Pra o que eu consegui aqui, eu achei ok. O que eu acho que não vai suprir as expectativas que a descrição do produto colocou na embalagem, no site, no Instagram. E no invólucro, a respeito de alguns aspectos, como resistência à água e suor, cobertura alta. Exceto que você talvez faça umas duas, três camadas, né? Mas aí é com você. E esse efeito de soft foco, né? Ou foco suave, minimizando a aparência de poros e tal, que realmente não dá a mínima diferença. Dito isso, terço os meus comentários elogiosos a respeito da cartela de cores. E também o fato de não ter perfume, o que me agrada bastante. Confesso que prefiro cosméticos que não têm fragrância, do que quando a marca escolhe colocar uma fragrância. E eu não gosto e acabo abandonando o produto por isso. É isso, gente. Acredito que eu teci todos os meus comentários a respeito da base match cover up de Mari Maria Makeup. Apesar da fórmula não me agradar 100%, eu acredito que esse lançamento é mais útil pra mim do que os lançamentos anteriores. Eu ainda consigo usar. Se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Se você já testou ou está com curiosidade pra testar a base cover up, comenta aí embaixo as suas opiniões. Comenta se você gostou muito dessa base. Comenta se você não gostou tanto assim como eu ou comenta se você não gostou de jeito nenhum. Dessa forma, a gente pode montar um fórum aqui embaixo nos comentários. E ajudar todo mundo que tiver com alguma dúvida sobre esse produto, que tiver interessado em comprar. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, não se esquece de me seguir no Instagram, Twitter e TikTok. Isso é muito importante, gente. Pra você não perder absolutamente nada das minhas diquinhas. Nas minhas redes sociais, eu posto vários conteúdos que às vezes não chegam aqui no YouTube. Então pra você não perder nenhuma make me, nenhum story mail, nenhuma dica minha, corre pra me seguir. Inclusive, já gostaria de agradecer vocês. Porque já somos mais de 70 mil pessoas lá no TikTok, gente. Muito, 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 muito obrigado. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e o canal com os seus amigos. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.